Para todos os órfãos, segure os corações, vamos sugerir E fulho, e fulho, ruido, puro, puro, puro Desmissi, adeus Oh, mamá, ué Estás aonde agora, mãe? Oh, papá, ué Olhos te filhos a chorar Olha só adoro, olha só adoro, olha só adoro, olha só adoro É verdade que já sou um homem, mas seria bem melhor pra mim Se tivesse meu pai aqui, se tivesse minha mãe aqui Onde estás papá, onde estás mamá, a vida de um orfão não é fácil não Perdi meu pai quando ainda era pequeno e soudinha mamá pra me fazer sorrir Batalha, batalha, a velha suportou ser um pouco homem, um pouco mulher Ela era mãe, também era pai, mamãe tipo, mamãe tipo, eram dois Que me dá faltou, não, fala faltou, não, um dedo pra morar também não faltou Mesmo com pouco ela nos suportou, por quase nada ela nos sustentou Porque tinha de ser assim mãe, comecei a cantar por causa de ti Pra fazer homenagem que cabia a ti, onde estás mamãe, pra me sugerir Oh papá ué, estás aonde adoro os mães Oh papá ué, olha os teus filhos a chorar Oh papá ué, oh papá ué, olha os teus filhos a chorar P mmmm, olha os teus filhos a chorar Oh Romain, olha os teus filhos a chorar Oh procent, olha os teus filhos a chorar Fazer nada, que poder se lhe motiva também E grita para todo mundo ouvir Essa casa meu filho é que me deu Esse carro meu filho é que me deu Eu até lutava pra isso mamã Mas você decidiu seguir meu papá Quebra-se de meu sonho até te realizar Hoje choro por tudo e por nada Quando estou cruzada, souza, banzelada Onde estás mamã? Vamos sujeir Oh mamãe Estás aonde agora mãe? Oh papá ué Oh mamãe Oh papá Oh mamãe Oh papá Oh papá Chame-me de canista Sem estriar No Beach Music O melhor da banda Oh papá Oh papá Obrigado.